Fala amigos, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo do canal, 7 de janeiro, segunda-feira, diazinho bom, né, dia deu pra lavar a água, deu 3 operações, um gainzinho de 375, um stop gain de 40 pontos e um outro gain de 410, que deu pra salvar aí 455, 825 pontos, tranquilo, né, dia bem, bem, até que, dadas as circunstâncias, né, ficou um pouco bem lateral, deu pra tirar uma pontuação bem legal, e por isso, que eu ressalto sempre, o importante é tentar pegar os movimentos sempre de tendência, né, ir a favor dela, aqui a gente foi e se deu bem, aqui a gente tentou pegar mais a tendência, ela reverteu, tirou a gente, e aqui a gente foi e se deu bem também, então, é, tentar fazer diferente, né, conforme vocês pediram aí no Instagram, vou tentar gravar o replay no Trid ao vivo, mas isso eu já adianto que vai ser um pouco complicado, um, porque o Trading View com o gráfico parado, os vídeos levavam de 20 a 30 minutos, às vezes 40, com o gráfico rolando a replay no Trid, ainda mais no dia de hoje, que foram 3 operações, vai ser complicado, deve dar aí um pouco mais de meia hora, então não vai ter como atender os dois critérios da, 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 da votação que vocês fizeram lá, ou o vídeo rápido, ou o replay no Trid, infelizmente não tem como, pra mim, beleza? É, vamos lá então, o replay que já tá rolando, inclusive o dia já até começou, é, só pra deixar alinhado com vocês, né, isso aqui é até bom, porque aqui, vai mostrar, mostra pra vocês um pouco do, de como eu faço ao vivo, a minha tela no Trid View, de análise, e a minha tela de operação no ProTrader, na XP, ou seja, ou olho por aqui, ou opero por aqui, e com isso, o, 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 a, a tela do ProTrader, aqui eu vou tentar simular o que que eu faço no ProTrader, sendo o Trid, então o Trid vai ser como se fosse meu ProTrader, entendeu? Eu nem, marco nada no ProTrader, não tenho nada disso aqui, é só, é essa tela aqui, é só isso que é no ProTrader, tá? E aí eu vejo tudo por aqui, aloto e venho pra cá, então vou tentar passar pra vocês como é que foi essa leitura, então só pra recapitular, né, o que a gente já vem falando, nos outros vídeos, isso aqui a gente não tinha nada, né, besta, isso aqui a gente não tinha nada, e o importante saber aqui é a nossa região de fundo de referência e a nossa região de topo de referência, se ele tá no fundo, ele pode vir a buscar o topo, e se ele tá no topo, ele pode vir a buscar o fundo, se ele rompe o topo, ele pode subir, como ele pode voltar pra baixo, pra dentro da região de referência, se ele abre no fundo, ele pode romper o fundo, pode vir abaixo do fundo, seguir, né, na verdade o fundo rompido, ou pode eventualmente voltar aqui pra dentro, então assim, é tudo possibilidades, a gente não sabe o que ele vai fazer, a gente não sabe pra onde ele vai, mas a gente tenta analisar, a gente tenta estudar. Hoje, por exemplo, depois desse grande movimento aqui que ele vem fazendo, é natural acreditar, é natural esperar uma tendência de alta, é natural querer o índice pra cima, guardar o índice pra cima, o importante é não ficar enviesado, mas assim, você estudar e analisar, e achar que ele vai pra cima, beleza, mas entrar enviesado é outra coisa, porque o viés não te permite fazer as operações que você tem que fazer, né, se você tá enviesado na compra, você não vai fazer nenhuma venda, se você tá enviesado na venda, você não vai fazer nenhuma compra, e o estudo não, o estudo ele te permite fazer tanto operações na compra, como a gente fez aqui, as duas primeiras, como na venda, como foi a segunda, como foi a terceira. Ou seja, se eu tivesse enviesado na venda, eu não teria feito essas duas compras, se eu tivesse enviesado na compra, eu não teria feito essas duas vendas, essa venda. Então é bom ter a análise, fazer o estudo, mas tentar eliminar o viés da análise, pra você conseguir operar de forma saudável. Ok? Então, esse é o nosso dia, esse era o nosso fundo e esse era o nosso topo, de referência, e era dentro dessa zona aqui que eu ia ficar ligado em possíveis entradas também pra sair nas regiões de topo e fundo da zona, beleza? Então, passando para o Trude, deixa eu botar isso aqui separado pra me ajudar a me orientar, a me lembrar das minhas operações, e vamos lá, para o Trude. Então, o que o índice vem fazendo, né? Ele já abre pesado, pra baixo, vindo testar a região de fundo, né, de referência, isso aqui é aquela região de fundo, eu não queria marcar, mas eu vou marcar pra vocês, pra ficar mais claro pra gente. Essa região de fundo e essa região de topo, nesse momento era esse que me importava, quem gosta de compras mais arriscadas, já teria feito uma compra aqui, Que idiota, cara. Aqui, porque é uma região de fundo, né, de referência, e teria pendurado uma ordem. Eu, apesar de gostar de ordens limites, pendurar ordens aqui, dado essa força aqui que ele veio, dado essa pancada que ele veio, eu não teria, provavelmente, não teria pego, pendurado essa ordem não, por não acreditar, né? Dado a força desse candle, dado a força dos candles anteriores, ou seja, o índice vinha mostrando uma certa rejeição pra compra, né, ele vinha mostrando uma força vendedora, então, eu não teria tido coragem de fazer essa compra aqui. Mas quem pendurou, quem acreditou, fez e se deu bem, legal. Então, até então, o índice vinha, não tô fazendo nada, minha primeira operação foi só lá pras 10 horas da manhã. Abertura do IBOV. Vou acelerar um pouco o replay aqui. E aí, ó, quem comprou aqui no fundo que eu falei, ó, a rejeição que esse candle fez, tá vendo? A força que ele veio. Teria dado pra pegar uns 200, 300 pontos. Eita. Como é que eu... Ah, é só apertar aqui, né? Tô acostumado com... Com o trade view e apertar o shift pra medir e o shift compra. Então, teria dado pra pegar uns 400 pontinhos, né? Que maravilha. Agora, já tô perdido, não sei onde o índice se encontra. São 9,45. Ah, beleza. Tá próxima a minha entrada, então eu vou diminuir um pouco a velocidade pra tentar mostrar pra vocês o que que eu tava olhando aqui, ó. Aqui. Tem setinha aqui, será? Tem. O índice veio no fundo, subiu. Porra, tem que ficar apertando toda hora. Seta é o A, tá bom. Veio pra baixo e nessa região aqui, nesse momento aqui... Não consigo aumentar isso, né? Nesse momento aqui, ele vai fazer uma coisa importante pra mim, uma coisa importante da minha leitura, que foi... Ele falhou... Ele falhou em... Vou ter que tirar essa seta aqui que não vai me ajudar em nada. Nesse momento aqui, por enquanto eu não tô fazendo nada, né? Tô só olhando. Mas quando ele fechar esse candle e começar a subir... E ele vai subir... Tentando cair, tentando cair, mas tá entrando e gente comprando. A galera que comprou esse primeiro fundo aqui, tá acreditando no mesmo movimento novamente, tá comprando. Até porque esse aqui é um fundo importante. Esse fundo aqui é um fundo bem importante, digo, esse de passagem... O 3D... Não. Como é que eu tiro o zoom? Aqui. Tá vendo? É um fundo aqui. Era uma antiga resistência, agora virou um suporte e segurando legal. Vai, candle. Então ele me fecha 30 segundinhos pra fechar esse candle, 20 segundos. Tá rejeitando. E aí, a partir daí, começa a ficar interessante, porque até então eu não via fazendo nada, mas eu tava de olho já nessa primeira rejeição no fundo, e agora eu tô de olho nesse segundo momento aqui, porque ele me faz... Tô te atrapalhando? Tô te atrapalhando? Tô te atrapalhando? Tô te atrapalhando? E a partir desse momento aí, ó... Quando ele me fecha esse outro candle, é o candle de 10 e pouquinho, 10 e... Não é o de 10 ainda, né? É o de 9,50, ó. Vai, danado. Foda o replay, isso que demora pra fechar os candles, eu não sei se eu acelero. Eu vou passar do candle, vou passar da minha entrada. Que merda. Olha, aqui, ó, quando ele começa essa briga pra cair, quando ele começa essa briga pra cair, ó, primeiro... Meu Deus... Primeiro... Primeiro toque no fundo de referência. E aí, ele me faz isso. E ele começa a subir, marcando um fundo mais alto, naquilo que eu já falei pra vocês, ó, este fundo aqui é mais alto que este, ou seja, característica de uma tendência de alta, é formar topos mais altos e fundos mais altos, ou seja, esse topo é mais alto que esse topo, que é mais alto que esse, que é mais alto que esse, esse fundo é mais alto que esse, que é mais alto que esse, que é mais alto que esse. Aqui, ele me dá uma primeira característicazinha de uma possível tendência de alta, porque ele me marca um fundo, um fundo importante, como a gente já viu, um fundo de referência e um fundo de 60 minutos, que é a linhazinha grossa no TradingView, né? Aqui, ó, tá vendo? Esse fundo aqui, então é um fundo importante, ele me marca esse fundo, e na segunda vez que ele vem testar esse fundo, ele não tem força pra chegar nele, ou seja, entra gente comprando. Tem muita compra aqui, bastante compra aqui, e daí ele segue pra cima. Aí, a partir daí, eu já tô olhando, opa, é possível que isso aí dê uma compra, eu vou passar a olhar compras. Então, a partir daqui, não aqui ainda, né? Porque aqui ele podia estar, aqui eu não tinha certeza de nada, aqui ele podia estar só fazendo isso aqui, ó, como ele já vinha fazendo, marcou fundo, marcou um topinho mais baixo. até então, ele tá fazendo um topo mais baixo que esse. Então, ele fez aqui de novo, ó, topo mais baixo, tá vendo? Esse topo é mais baixo que esse topo, é mais baixo que esse topo. Então, até então, eu não tô vendo nada, mas eu já começo a ficar ligado nesse possível fundo aqui, mais alto. Então, eu tô observando, porque aqui ele pode fazer o que ele já vem fazendo, que é, ele reverteu, fazendo topos mais baixos, ele pode fazer isso, né? Ele pode seguir, que é o movimento vigente até o momento, ou daqui ele pode mudar e fazer o contrário do que ele tá fazendo. Ele tá assim. E aí, nessa região aqui, ó, que até então é esse aqui, ó. Pera aí, deixa eu esticar esse cara aqui. Então, só pra tentar contextualizar. Esse pedacinho aqui é esse cara aqui, tá? E esse pedacinho aqui é esse cara aqui, beleza? Então, só pra contextualizar. Então, a partir daqui, eu tô deduzindo que ele, ou ele vai fazer primeiro esse cenário aqui, né, que é o cenário que ele vem fazendo, que é continuar a queda, né? Esse topo é mais baixo que esse, que é mais baixo que esse. Então, esse é o cenário 1. Não dá pra botar sinal, vocês lembram disso? E o cenário 2, que ainda não tenho certeza, é o que ele tá desenvolvendo aqui agora, ele pode vir e fazer isso aqui. Tá fazendo um topo mais baixo, um topo mais baixo, um topo mais baixo. E aí, ele já me marcou esse topinho aqui, esse fundinho aqui, mais alto que esse, que era o meu fundo de referência. E ele pode vir e fazer isso aqui, ó. Romper o topo anterior. Então, são os dois cenários que eu tenho que ficar ligado. A princípio, ele tá no cenário 1. A princípio, ele tá caindo. Então, eu só vou observar isso. Mas, a partir do momento que ele me forma topo, fundinho mais alto e rompe o topo anterior, eu tô sempre de olho no topo anterior, né? Que é esse aqui. A partir do momento que ele me rompe esse, ele me confirma que essa tendência pode estar virando. Até então, eu não sei. Até então, ele tá caindo. Né? Até então, ele tá fazendo fundos mais baixos, topos mais baixos. Beleza? Então, ele vai indo. Aí, ele vai indo, vai indo. Aí, agora, cadê você, André? Eu acho que eu tenho que tomar muito cuidado, porque... Pra não perder o time do trade aqui, né? Mas, bom, o importante é... Pegar. E aí, ele me formou um. Ele me formou dois. E aí, o que ele tá fazendo aqui? E aí, eu falo, opa, show. Tem o que eu queria ver. O que ele me faz aqui é... Topo. Fundo. Fundo. Topo. Fundo. Topo. Fundo. Rompeu. Opa. Opa, opa, opa. Rompeu o topo. Esse topo aqui tá... A princípio, tá rompendo, né? Tá sendo perdido. Vamos aguardar. Com esse topo sendo perdido, Aí, eu passo a olhar pra uma tendência de alta. E aí, eu já mostro que, na segunda tentativa que ele veio fazer pra chegar no fundo de referência, ele não conseguiu. Ele já formou um fundo mais alto que o fundo de referência. Ele não conseguiu chegar no fundo de referência. Então, e ele confirmando o rompimento desse topo aqui, eu tô sim olhando pra compras. E aí, a partir daqui, eu já tô ligado. E aí, o que que eu faço? Fechamento desse candle. Aí, até então, eu tô acompanhando toda essa movimentação aqui. Aqui. Tá? Até então, eu tô acompanhando essa movimentação aqui. E aí, a partir do momento que pra mim ficou interessante, eu... Opa! Vem pra minha tela do ProTrader. Lembrando que o Tridio tá simulando o ProTrader. E aí, a partir do momento que ele fechou lá, eu... Opa! Eu tô aqui. E aí, eu vou ter que diminuir a velocidade, porque eu não vou fazer merda. Pronto. Diminuir. Pronto. Aqui, eu já tô na tela do ProTrader, ele aguardando meu sinal. Aqui, eu já tô na tela do ProTrader, aguardando meu sinal. E a minha compra foi... 1, 2, 3... No fechamento desse candle. É isso aí. Quando fechou esse candle, confirmou que ele tava comprando esse topo, eu falei. Beleza, tô comprando. E aí, eu coloquei uma ordem. Deixa eu tentar deixar aqui já. Compra. A minha ordem foi no fechamento desse cara aqui, se eu não me engano. Para, André, senão tu vai perder. Deixa eu confirmar o ponto exato que eu peguei aqui. Não vou conseguir ver agora. Vou. Só clicar. 9, 2, 3, 6, 5. E aí, quando ele fechou esse cara aqui, a minha ordem estava aqui no 9, 2. Pronto. Ah, o 20 aqui ignora, tá? E aí, a minha ordem ficou aqui. E se... Aí eu pensei, bom, se ele vier e fizer o backzinho, né? E pegar meu preço, beleza. Se não pegar, eu tento pegar o preço em outro movimento. Sem precipitar, sem pressa. Vamos, vamos. Aí, ele vem, dá uma puxadinha para baixo, pega meu preço. E... É, isso aqui está errado, né? Porque não está com 400 pontos, né? Nossa, está bem zoneado isso aqui. É, não é 300 pontos. Não tem mil pontos aqui. Está vezes 10, eu acho, é. Está vezes 10. Nossa, que vacilo. Ai, meu Deus. Olha, eu vacilando de novo. E aí, o meu stop, né? Voltando para cá. O meu stop, a minha saída dessa operação. Opa. A minha saída dessa operação era próximo do meu topo de referência, né? Que eu marquei para vocês, né? Fundo, topo de referência. Ô, caceta. Fundo de referência, topo de referência. Só que para... Não queria pagar para ver de botar exatamente no topo. Aí, eu botei 100 pontinhos abaixo. Botei nessa região aqui, que foi 100 pontinhos abaixo. Então, eu saí no... 92,740. Tem que mexer aqui para eu não ficar 92,740. E aí, feito isso, a operação foi embora. Não chegou a dar calor algum. Enquanto ela vai andando aí, eu vou tentar... Mais resultado com base. Exibir pontos. Ah, pronto. Agora está certo, pô. 80 pontos. É isso aqui, caceta. E aí, o trade vem dando 80 pontos. Meu stop está... Não sei onde está meu stop também, mas, bom... Meu stop provavelmente era técnico, né? Então, ele estava abaixo desse fundo aqui. Meu stop ficou aqui, né? Cadê meu stop? Meu stop era no 92,185. É, era por aqui. 92,185. Sempre abaixo, um pouquinho abaixo do fundo, para ele dar uma respirada. E aí, o preço chegou sem calor. Foi embora. E até então, eu estou gostando da compra. Está me dando 50 pontos. Ele vai, ele volta um pouquinho. Me deu um leve... Chegou a dar calor, mas ficou um pouquinho contra aqui. Ela está indo. Está dando 20, 30 pontos. Dá uma enroscadinha, porque aqui estamos na abertura do IBOV, né? Tem que esperar as ações se decidirem. Principalmente as grandonas, né? Vale, Petro, os bancos. Aí, ele fecha esse cano de definição. Muita gente que já está pensando em sair, mas, bom, eu ainda acredito, porque já temos um topo rompido. E aí, não podemos, para essa compra não se descaracterizar, né? Aquilo de sempre. Não podemos perder o fundo anterior, tá? Então, se eu comprei, eu não posso perder esse fundo, para eu continuar subindo. Posso perder esse fundo, para eu continuar subindo. Não posso perder esse fundo, para eu continuar subindo. Perdi o fundo. Eu estou caracterizando uma mudança de tendência, né? Perdi, por exemplo, o fundo aqui. Aí, eu já estou caracterizando uma mudança de tendência. Já não estou mais 100% na compra. Já passo a olhar vendas ou uma possível consolidação. Então, todo esse movimento aqui desse 2Gzão, esse voltinha aqui para baixo, não me assusta enquanto eu não perder esse fundo aqui, tá? Enquanto eu não perder esse fundo aqui, eu estou tranquilo na minha compra. E eu estou, por enquanto, até gostando bastante, porque temos 1, 2, 3, 4, 5 quentos a nosso favor. Tá bom, esse aqui talvez não, mas aí temos 4 quentos a nosso favor e um fundo de referência que não chegou a ser testado. Então, eu estou feliz, eu estou satisfeito com essa compra e eu estou aguardando bater no meu alvo. Vamos lá, me ajuda aí, preço, para adiantar. Eu vou pausar um pouquinho e vou acelerar... Não, fiz errada, né? Tinha que pausar o vídeo e acelerar o replay. Calma, já está quase batendo, deixa aí eu pauso depois. Então, está aí, preço está indo, preço está indo, preço está indo e pum, saímos. Deu sem calor nenhum, 1, 2, 3, 4, 5 quentos depois, uns 20, 25 minutos, deu a nossa comprinha, deu o nosso alvo, foi bem tranquilo. Deixa eu tentar só... Não, é, não tem como. Queria tirar o financeiro ali, para não ficar atrapalhando vocês e não ficar virando um monte de perguntinha besta, mas não... Não vai, enfim, para não demorar mais o vídeo, deixa rolar. Então, e aí o preço bateu no nosso alvo, até então eu estou acreditando na compra, por que não acreditar, né? O preço está indo. E aí, fechei, pum, fiz a minha compra, o que eu faço? Acabou, acabou o ProTrader, saí do ProTrader e volto para o TradingView. E aí eu estou no TradingView, passo a olhar, fico olhando, novamente, eu estou com essa tela aqui. Aí eu venho, marco a minha entrada, né? Provavelmente já está marcado, porque quando eu marco aqui a entrada, eu já marco o stop, já marco o gain, eu já coloco a ferramenta. E aí, mas eu já estou com o ProTrader, no caso, fechado. O Trade é o ProTrader, então ele já está fechado, eu só estou nessa tela aqui novamente. E aí eu deixo o mercado ir andando, deixo ele ir fazendo o que ele quer. E eu só vou voltar aqui novamente. Deixa eu saber a hora que eu entrei aqui, foi a hora exata para eu olhar lá no... Não, a hora que eu quero, André. 10h55, eu acho. Então, está dando já daqui a pouco, né? Já são 10h25. Então, acelera um pouquinho aí. Bom, e aí, o preço vai chegar na zona naturalmente de briga, né? Aqui eu já estou aguardando um pullback. Eu até... não, não é nessa hora que eu comento no grupo, mas em algum momento eu comento. Isso aí, até então, é um pullback natural. Deixa o preço ir andando. A zona que ele vai chegar agora é a nossa zona de topo de referência. Então, é normal que ele brigue. Eu espero uma briga aqui, né? Em toda essa região. Tanto é que eu marquei até um... No trading view lá, se vocês olharem, eu marquei até um retângulozinho aqui. Porque é uma zona importante, é uma zona de referência. E é uma zona que naturalmente há de se esperar uma rejeição. Tanto é que não dá outra, né? O preço... Vem, descansa, vem, descansa. Só que olha o tamanho desse descanso aqui, numa zona normal, e olha o tamanho do descanso na zona de referência. É uma zona forte, é uma resistência forte, e é onde ele dá uma agarrada legal. Tá? Então, o trade tá agarrando aí. Deixa ele agarrar. O preço vai estar agarrando aí. É normal ele agarrar. E é onde que eu espero que ele pare. Não sabemos até onde ele vai parar, mas... Na minha marcação, ele pode sempre vir até o fundo anterior, né? Óbvio que aí, se ele viesse, já seria uma correção bem profunda. Tudo bem. Mas aí eu tenho marcado aqui já zonas intermediárias de suporte e existência. Então, assim, uma possível correção até aqui é normal. Então, pra quem gosta de entrar comprado de novo, pra quem pensou em entrar comprar de novo, um pullback nessa zona aqui seria aceitável. Aguardando os sinais do preço, é claro. Sem entrar por entrar, sem entrar na expectativa, sem entrar no trader torcedor. Achei que o preço tava parado. Então, assim, a gente aguarda. Aí eu tô acompanhando o movimento. Aqui, por enquanto, ainda não faço nada, né? Porque eu já saí, já tirei o que eu tinha que tirar. Aqui eu vou esperar ele sofrer uma porrada aqui, que ele pode vir a sofrer. Então, eu não queria estar posicionado aqui mesmo. Eu fico aguardando. Ver o que o preço vai fazer aqui. Se ele vai romper isso aqui com força, ou se ele vai sofrer um choque aqui, pra depois ir embora. O natural é que ele sofra. Porque ele sofreu antes já, né? Aqui é forte, aqui é forte, aqui é forte. Então, é natural que tenha uma forte briga aí. Então, é bom até pra vocês não ficarem nervosos. Ah, mas ele tá voltando sim, pô. Ele tem que voltar. Ele vai voltar. Em algum momento ele vai voltar. E tende a ser nessas regiões de briga maior. Isso é perfeitamente normal. Tá? Ah, mas agora você tá falando no replay, né? Agora eu tô falando no replay, mas falei durante todo dia lá no grupo. Tanto é que o próximo trade foi um trade que eu e o camarada do grupo... Acho que teve até mais gente também, o Lucas também tava. A gente fez mais ou menos junto, né? A gente veio até, zoamos lá. Ninguém solta o trade de ninguém. Porque a gente... Tava junto no trade, a gente tava comentando o trade junto. A gente tinha alvos parecidos pro trade. E tentamos chegar até o final. Acabou que não conseguimos. Chegou próximo. Ficou alguns pontos do nosso alvo. Mas entramos juntos e ficamos juntos no trade. Então, agora eu tô falando isso, mas eu fiz tudo isso durante o dia. Até porque eu não consigo gravar esse tipo de replay, esse tipo de vídeo no decorrer do dia. Eu só consigo gravar ao fim dele. Então, queria eu poder gravar durante o dia, porque meio que eu não usaria um puta tempo. De chegar em casa com isso gravado. Mas tudo bem. Gostos do ofício. Então, aí o trade já fez o pullback. Aqui, pra quem gosta, até pra mim, já poderia ter entrado. Só que eu perdi esse pullback. Então, aqui eu já tava aguardando uma outra entrada. Eu perdi esse pullback. Se eu não me engano, eu acho que eu falei no grupo. Não sei se foi esse. Agora eu não lembro. Que eu coloquei uma ordem em algum lugar por aqui e não pegou. Eu não lembro. Eu acho que foi. Agora, realmente eu não lembro. Mas, eu não sei por que, mas eu fiquei de fora. Mas eu acho que não pegou minha ordem. E aí eu passei a olhar alguma entrada por aqui e esperar algum sinal. Aí o preço ainda briga, né? Ainda vem sofrendo o choquezinho. Ainda tá vindo pra baixo. Eu acho que foi isso sim. Eu acho que minha ordem não pegou. Acho que minha ordem era por aqui. E ela não pegou. Eu acho que foi alguma coisa assim. Mas, bom. Vamos lá. Aí eu não consegui pegar esse trade. E aí, ele foi embora. Aqui, quando ele dá essa espichada pra cima, eu já tava enfiando o dedo naquele lugar e rasgando. Porque eu falei, não é possível. Que eu vou ficar de fora dessa também. Mas, beleza. Bola pra frente. E aí, esperando até a entrada. Agora ele vai dar um puxadão pra cima. Do mesmo jeito que ele sofreu um choque lá, né? Aqui, ele sofreu um outro choquezão aqui. Porque ele brigou aqui, ó. Uma, duas vezes nessa região. E não ganhou. Seguiu pra cima. Até aquele artigo que eu mostrei pra vocês, né? Sobre as caudas. Que as caudas não são somente sinais de rejeição. Podem ser também sinais de intenção. Mas, nesse caso aqui, foi um sinal de forte rejeição. Até porque o preço já tava nesse movimento. Então, aqui era natural que, em algum momento, ele viesse fazer um pullback. E foi um pullback bem na nossa zona de suporte. Boca sequinha, né? Preciso de uma água. O patroa está de fone. Não vai ouvir meu pedido de água. Eu vou ter que pausar o vídeo daqui a pouco. Fazer o quê, né? E aí, ele deu essa porada pra cima. Eu já tava enfiando o dedo e rasgando. Eu falei, fiquei de fora. Puta que me pariu. Fiquei de fora. Legal. Mas, tá bom. Vida que segue. Aí, aqui eu achei que ele ia embora sem mim. Sem nem dar tchau. Sem nem dizer adeus. Sem nem olhar pra trás. Mas, ele foi bonzinho. Retornou. E me deixou entrar. E aí, foi onde eu coloquei a minha outra... Aqui eu pendurei a ordem, se eu não me engano. Deixa eu pausar. Senão, eu não vou conseguir pendurar a minha ordem. Deixa eu ver exatamente onde foi a ordem. 92,765. Aí, aqui a minha ordem foi 92,765. Aqui. Porque aqui... Deixa eu ver onde foi o alvo. 92,93 e 200, né? O alvo era... Ó, cá pra cima. Deixar aqui mesmo. Porque não vai bater mesmo, mas... Não tem que ficar diminuindo o zoom. E o meu stop era... Cá para baixo, inicialmente. Ficou daqui assim, então... Até entrei porque era um stop razoável. Aqui, a entrada no pullback era perfeita, né? Que isso que é um stop curto de 50 pontos. Maravilhoso. Mas eu perdi. Então, eu tive que entrar. Meu stop ficou um pouco mais caro, mas... Tem problema porque meu alvo ainda era... Ainda era bem pra cima. Eu tava com... Mais fácil olhar aqui no trade view, né? Eu tava com um alvo de... 440 pontos pra um stop de 190. Meu risco retorno era 2.32. Então, tava bem favorável também. Mas se eu tivesse conseguido pegar... O cu da mosca nesse pullback... Teria sido perfeito mesmo. Mas enfim, não consegui. E aí eu... Coloquei minha ordem pendurada aqui... Acreditando novamente num... O que eu sempre falo pra vocês? Eventual pullback. Então, eu esperei um eventual pullback... Nessa região aqui. Que era a região de topo anterior, né? Aqui, aqui, aqui... Onde ele caçou esse pullback. Então, eu pendurei minha ordem aí... E consegui ser feliz dele pegar. Cadê a ordem? Vai lá, filhão. Pega aí, para a gente. Aí... Mas assim, naquilo, né? Falei, se ele voltar e pegar... Eu tô dentro. Se ele não voltar... Beleza. Então, ele pegou. Chegou a andar um pouquinho contra. Fiquei 5, 10, né? Acho que tá aqui uns 20 pontos contra. E aí, estamos dentro do trade. E esse foi o trade que a gente ficou narrando lá no grupo. Eu, o Kelvin... Foi até o trade que originou o lendário. A lendária campanha épica. Épica. Campanha épica. Essa aqui, cara. Vocês têm que aderir. Ninguém solta o trade de ninguém. Porque a galera... Não, vai voltar. Não vai, vai voltar. Não, vamos embora. Vem comigo, porra. Ninguém solta o trade de ninguém. Vambora. Vambora. Vem comigo. Vem comigo. E a gente ficou. Ficamos soprando. Tentando buscar esse alvo cá no... No 92, 93 e 200. Ele chegou a 100 pontinhos do trade. Ele chegou a andar a favor aí. 200, quase 300 pontos. E não vingou, cara. Foi uma merda. Foi quase. Mas valeu. Valeu pela experiência. Foi maneiro. A gente ficou... A gente torceu junto lá no... No Telegram. E lançamos uma hashtag nova aí. Então foi bom. E até aqui, então, a gente estava aguardando o trade. Estava normal. O trade ia caminhando bem. Brigando aqui naturalmente, né? Na região de topo de referência. Mas até então eu estava tranquilo. Só ia começar a me preocupar se ele viesse abaixo desse fundo aqui. E pegasse meu stop, né? Óbvio. Mas até então ele tem toda a cara para seguir esse movimento para cima. É o que ele vinha fazendo. Cadê o replay? Deixa eu acelerar esse aqui. E aí ele vai, né? Vai brigando. Aqui é natural ele brigar. Então eu até fui tentando falar com o pessoal lá no grupo. Tentando tranquilizar. Eu falei, calma gente. Aí é normal. Ele vai brigar. É o topo de referência. É o topo importante. E normal que ele deu um descansado antes de ir. Ainda mais depois desse puxadão aqui de 500 pontos para cima. Direto. Praticamente sem parar, né? Vai ter mais, né? Sobe, descanso, sobe, descanso, sobe, descanso, sobe, descanso. Ele vem fazendo isso. Então ele... Cadê, cadê? Subiu, descansou, subiu, descansou, subiu, descansou, subiu. Aqui eu aceitei, eu entendi e aceitei que isso aqui era uma correção um pouco mais profunda. Porque essa região aqui para mim era uma região importante de briga. Então eu aceitei esse pullback mais profundo. Eu não li esse pullback como um grande nível de rejeição. Eu não li esse pullback longo aqui como, ah, o preço está cansando. Talvez se eu tivesse tido essa leitura, eu tivesse largado aqui antes. Mas o fato de eu não ter tido essa leitura, eu não larguei. Entendeu? Se eu tivesse imaginando uma possível exaustão do preço nessa região aqui, eu poderia estar pensando em largar aqui. Porque aqui o preço já estava me dando 215 pontos, chegou a dar quase 300. Mas eu entendi qual é uma rejeição também natural a essa zona aqui importante de briga, que era o nosso topo de referência. Então eu falei, beleza, normal, não é um cansaço do preço. É só uma reação natural a essa zona importante. E aí o preço fez esse pullbackzinho aqui, tentou seguir mais um pouco. Ele vai brigando, ele chega perto... Lembrando que o nosso alvo não é aqui, né? Era no 200. Então ele chegou perto, né, cara? Ele ficou aí a... Não, ele chegou mais perto ainda, na verdade, se eu não me engano. É, ele chegou a bater no 100. Aí ele rejeita mais um pouco. Até então eu estou feliz da vida. Eu não protegi o trade ainda, porque ainda não me deu uma zona de esporte técnico. Aquilo que eu falei pra vocês, né? Eu protegi o trade, eu tenho que ter uma zona plausível, né? Eu tenho que ter algo plausível aqui. Deixa eu pausar isso aqui, senão vai dar merda. Eu tenho que ter algo tecnicamente correto. Opa, o que é isso? Ah, sou eu. Então, uma tendência de alta, meu stop tem que ficar sempre abaixo dos fundos anteriores. Porque ele pode fazer esses pullbacks mais profundos. Então qualquer zona que eu botar meu stop aqui dentro, ele pode ser atingido e ainda seguir numa tendência de alta. Foi o que ele fez aqui, né? Se eu tivesse comprado aqui, por exemplo, né? Uma compra aqui, por exemplo, que foi a que eu fiz. Imagina se eu coloco um... Essa aqui foi uma delas, né? Mas imagina se eu coloco um stop por aqui. Nenhum ponto desse aqui, ele me deu um ponto técnico pra eu colocar meu stop. Uma compra aqui. O meu stop correto é aqui. Então, se ele vier e fazer isso aqui, é perfeitamente normal. Ele ainda pode subir. Então, qualquer ponto que eu proteger o meu trade aqui, eu não estou tecnicamente correto. Às vezes eu protegi com 50 e deixei de ganhar 200. Assim como acontece o que aconteceu aqui. Eu deixei de ganhar 300 e fiquei fora do trade. Ele reverteu. Paciência. São losses do ofício. Você vai ganhar, vai perder e tem que aceitar o que você escolher. Eu prefiro o stop técnico porque pra mim ele é um stop correto, seguro. Um stop tecnicamente correto. Beleza? Vamos voltando aqui. Então, até então, meu stop loss não foi movido em nenhum momento. Eu estou esperando ele marcar um novo fundo, que ele ainda não marcou. Algo parecido com isso aqui, né? Pra eu botar meu stop aqui. Aí, abaixo desse fundo. Mas ele ainda não marcou nesse momento. Aqui, agora, ele marcou. Não, agora? Daqui a pouco ele me marca, na verdade. Agora, na verdade, ele já está marcando. Então, com essa compra aqui, eu já poderia ter botado meu stop. É, agora ele está marcando. Ele vai marcar agora, tá certo? O stop foi por aqui, ó. 40 pontinhos só que eu peguei e foi por aqui. Então, ele marcou esse stop, tá vendo? Acho que ele marcou esse fundo aqui. E até... Aqui a galera já está desesperada. Ah, está caindo, está caindo. Não, pullback. Até então é pullback. Só me desespero quando ele passar do 565. Até então é pullback. Nem era o 565, era o 575. Mas tá bom. Mesmo a merda. Aí, aqui, ele me marca esse fundo. Vai, filhão. Marca o fundo aí, caceta. Vai pra cima. E aí, quando ele me marca, eu estou movendo meu stop. Agora, meu stop já não é mais lá. Meu stop está por aqui. 805. Agora, ele marcou, tá vendo? Esse fundo aqui ficou bem delineado. Porque ficou... Certo? Então, abaixo um pouquinho desse fundo. Eu boto. Ficou aqui o nosso stop. Isso aí dava uma proteçãozinha de 40 pontinhos. Mas lembrando que o trade dessa altura já estava andando 180, 200. E aí, eu falei, viu, galera? Era só um pullback. Relaxa. Paciência. Você tem que botar um alvo. Tem que confiar na sua análise. E tem que seguir. Você vai ficar desesperado. Zerando a qualquer... Qualquer movimento contra, você não tem que fazer day trade, porra. Faz swing. Faz alguma coisa mais longa. Porque o day trade vai ser isso, cara. Vai ter esses movimentos. Pra baixo, pra cima. Ele vai respirar. Ele não vai seguir na direção sempre infinito. Então, aqui, né? Quando ele deu essa esticada aqui, eu falei, agora é gain, porra. Agora é gain. Só que aí, logo em seguida, ele esticou e ele já rejeitou. E aí, até então, eu já acreditava que qualquer correção aqui seria mais um eventual pullback. Aqui, eu dei mole também. Porque aqui, eu já poderia ter lido isso aqui como uma barra de exaustão. Um cansaço do movimento. E aí, eu já poderia ter zerado, ou na mão, ou subido um stop gain maior. Salvado aí uns 200, 100 pontos. Sem ser stop técnico. Então, mais na intuição. Acreditando que isso aqui, por se tratar de uma exaustão, poderia vir a zerar o meu preço. Então, eu garantia um lucro maior. Mas eu ainda acreditava numa subida. Ainda acreditava numa movimento altista. Então, qualquer correção aqui pra mim, era um pullback e eu ainda estaria dentro. E aí, foi nessa aí que eu acabei tomando esse stopzinho aqui. Stop gain de 40 pontinhos. E ao invés de levar o cheio... Porra, foi isso tudo que andou? Os 320 pontos, eu levei 40. Então, é aquilo que eu falei. A maioria das vezes, o stop técnico vai te salvar o trade corretamente. Vai deixar você ganhar muito mais pontos. Mas, por vezes, quando de fato for uma reversão, você vai tomar. Mas aí, foi falha minha também em não enxergar isso aqui como uma possível exaustão. Mas, é complicado também. No momento, não é fácil. Depois que passou, é fácil falar. Mas, aqui eu só acreditava num possível pullback. Mas, por exemplo, essas duas barras aqui, já estavam me dando esse indicativo. Se eu tivesse lido isso, como exaustão, essas duas barras teriam confirmado a exaustão e eu teria saído. Ossos do ofício, levei só 40 pontinhos. Tá bom? Segue o jogo. Vou acelerar aqui, que agora eu vou ser estopado. Nessa hora, acho que a galera já tinha saído. O pessoal saiu até com mais pontes que eu. Teve gente que saiu com 100, acho que até com 200 pontes. Eu saí só com 40. E aí, aqui eu já tava... Indo almoçar. Falei que o pessoal tava morrendo de fome. Falei, ó. Fui. Bateu o meu gain. Me estopou. E eu fui almoçar. E aí, depois que eu fui almoçar, eu só fui voltar pro mercado. Almocei. Só fui olhar de novo pro mercado. Aqui, quando já era uma da tarde. E aí, ele fez esse pullback lindo aqui, de livro. Eu falei, porra. Aí, eu tenho que vender, né? Não tem como, né? Ele vem caindo. Ele reverteu... O preço reverteu o meu movimento, né? Eu vim aqui numa alta bonita. E aí, ele reverte. Começa a fazer o quê? Topos e fundos mais baixos. Eu até falei pro pessoal, cara. Galera, preste atenção na tendência, cara. Vamos operar a favor da tendência. Isso aqui foi o meu stop gain, né? Que eu marco aqui. Porque isso aqui, infelizmente, não tem como marcar um stop gain. Então, esse era o stop inicial. E aqui ficou marcado o stop gain. Eu falei, galera. Vamos seguir a tendência. Tinha gente querendo comprar aqui no 82, 92, 600. Eu falei, ó. Não é compra, cara. Tá formando o quê? Tendência, pô. Topos e fundos mais baixos. Pra que eu quero comprar? Pra que eu vou querer arriscar? E aqui, quando ele dá esse pauladão e vem logo pra cima. De novo. Eu entrei sem hesitar. Pull back. Eu falei, tô aí. Zona importante de briga, ó. Zona importante de briga. Aí, nosso antigo topo de referência. Ele veio testar o topo de referência. Vem forte, ó. Olha o tamanho dos 500 de força. Olha quantos. Porra. Ele caiu. O que ele levou pra subir em... 2 horas e 25 minutos. Ele caiu, hein? Acho que foi até... Vai, filhão. Trava, não. Ele caiu, hein? Uma hora. Entende? Então, assim, era muito mais forte o movimento de queda. Era muito mais forte. E aí, quando ele veio, deu essa subidona aqui pra cima. Eu não acreditei nessa subida. Pra mim, era o voo de galinha. A galera que comprou nesse suporte 60 aqui, acreditando que ele ia voltar lá pra cima. E aí, eu já deixei minha ordem penduradinha aqui no... Nessa região. Tá? Bem aqui, né? Você vê que é a região que segurou antes. Várias vezes. Até que tá marcadinha de rosa aqui, né? Segurou aqui, segurou aqui, segurou aqui, segurou aqui, segurou aqui, segurou aqui, segurou aqui. É aquela região que eu marquei lá pra vocês no início do vídeo, que eu falei que era uma região importante. Cadê você, Trid? E aí, essa... Ah, meu Deus, perdi. Pausa. Hum, perdi. Perdi, não. Pausou? Pausou. Bom, acho que eu vou vender a mercado aqui, porque ele tá bem no meu preço. É. Aqui já teria pego minha ordem, tá? Porque ela tava pendurada aqui. Eu vou vender a mercado. Como é que eu vendo a mercado aqui? Será que ele, se eu botar a venda aqui, ele vai? Foi. Beleza. Então, aqui tava bem tranquilo. Meu stopzinho era aqui. Não tinha erro. E meu alvo era no fundão desse. Fundão. E dava aí 470 pontos. Só dá mais, tá? A operação deu... 470 não, deu 415 pontos, eu acho. É, 410 pontos. Então, foi mais ou menos isso aí. Então, a ordem ficou pendurada ali, quando ele fez esse pullbackzão. E não hesitei. Pegou ali. Tanto é que o camarada falou lá no grupo, tá vendido. Eu falei, o que que tu acha? Porra, pullbackzão clássico, meu favorito de livro. Se você botar na internet pullback, deve aparecer uma foda esse trade de hoje. Então, não tinha como não pegar. E foi depois que pegou, tanto é que o trade, o índice derreteu depois que bateu lá. Tá tão certo que era esse pullback, que não teve nem hesitação. Então, assim, foi um dia bom, foi um dia tranquilo. Deu pra pegar 825 pontos ao todo. Tudo análise técnica pura, tudo com price action, tudo com paciência, tudo aguardando o trade chegar até a gente. Sem correria, sem hesitar, sem ficar com medo do trade. Se ele vier contra, a gente aceita, porque a gente tá aqui pra isso. Faz parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso, do que a gente escolheu fazer, né. E se vier a favor, estamos aí, fizemos a leitura certa e preparar pra cada vez pegar mais trades. Então, fechamos o dia, aí, aqui, uma hora da tarde, eu já parei, não fiz mais nenhuma operação, porque, porra, pra quê, né, eu tô com 825 pontos no bolso. Ô, merda, tô com 825 pontos no bolso, né, cara. Para que que eu vou querer mais? Para que que eu vou querer gananciar? Para que que eu vou querer continuar operando, né? Quem tá gananciando, quem quer mais é, porra, desculpa, mas não vai ter sucesso no trade assim, cara. Você tem que ter metas, você tem que ter objetivos. Seja financeiro, seja em pontos, seja em número de operações, sabe. Eu fiz aqui minhas três operações, já tô mais satisfeito, peguei meus 825 pontos. Tanto é que se vocês voltarem em vídeos anteriores, vai ter dias que eu vou ter três operações e fechei com 60, 40 pontos, porque eu também não quero ficar expondo mais. Era uma hora da tarde, eu já estava legal, já estava satisfeito. E pra mim, 825 pontos é mais do que o suficiente pra ficar feliz. Beleza? Então, eu falei que o vídeo ia ser mais longo, devido ao fato de ser as análises no replay. Me deem o feedback se eu continuo fazendo no replay. Talvez com o tempo eu consiga fazer mais rápido, né, porque eu vou pegando a prática. Mas, não sei se eu vou conseguir. De qualquer forma, é legal também fazer no replay, é maneiro. Dá pra vocês, ajuda vocês a terem uma outra leitura, né, entender um pouquinho o sentimento do mercado em tempo real. Mas, não sei se eu consegui explicar claramente, assim como eu consigo no Trading View, né. Porque no Trading View eu já estou mais acostumado, já estou mais treinado. Mas, se vocês quiserem que eu continue, eu continuo fazendo no Trade e, possivelmente, eu vou me aprimorar também. Vai ser melhor. Tá? Então, eu agradeço a todos aí. Desculpa a demora do vídeo. Espero que vocês aproveitem, apreciem o conteúdo. E, se puderem, dá aqui a ajuda de praxe, né, seguidinha no grupo do Telegram. Seguida no perfil do Instagram. Instagram.com.otraderinciante. O Telegram é T.me barra o trader iniciante.